Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar nesse vídeo aqui da Zambelli, que, olha, tá se complicando cada vez mais. Foi noticiado que ela foi indiciada por conta daquela invasão, invasão que o Walter Delgatti Neto, o hacker, que tá preso, inclusive, fez, segundo consta, mando dela. E a Polícia Federal, quando fez lá a busca e apreensão e tal, encontrou com a Zambelli material que agora acaba complicando ela própria. Então, assim, ela tá dando provas aí de que teve, sim, envolvimento no que o Walter Delgatti fez. E, por enquanto, quem tá pagando é só ele, mas em breve a Zambelli certamente pagará. Vamos torcer por isso, para que a justiça seja feita. E falarei também aqui do PIB. Foi divulgado aí o PIB, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? É pra comemorar? Claro que é. Você crescer quase 3% é melhor do que menos que isso, é melhor do que não crescer nada ou até o PIB cair. Só que tem alguns alertas importantes que eu quero trazer nesse vídeo, mas antes, quero agradecer. Nós passamos a marca de 260 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Quem chegou, dê uma olhadinha, viu que não tá inscrito. Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Joinha pra cima. Se gostar do vídeo, joinha pra baixo. Se não gostar, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pra quem não se lembra, o hacker Walter Delgatti Neto assumiu. Ele confessou que invadiu o site da CNJ. E quando foi indagado por que ele fez isso, ele disse que fez a pedido da deputada federal Carla Zambelli, que era deputada na ocasião, foi reeleita e tá lá, enfim, passando algumas vergonhas enquanto tem mandato. Porque pode ser que ela perca ele em breve, inclusive. E ele não só confessou isso pra Polícia Federal, mas também na Câmara, quando ele foi convocado pra prestar depoimento lá numa das sessões da CPI. E protagonizou momentos ali meio que humilhantes pra muitos bolsonaristas, com direito a cutucadas até mesmo no Sérgio Moro, que ficou lá com a cara de tacho, né? A PF, então, Polícia Federal, seguiu com as investigações e agora encontrou elementos suficientes para indiciar Carla Zambelli e o próprio hacker. O que, de fato, aconteceu? Vai dizer que é uma matéria do UOL, então, que a polícia indiciou a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto pela invasão ao site do Conselho Nacional de Justiça. E diz a matéria que eles podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. O relatório final da Polícia Federal afirma que documentos apreendidos com a deputada, vejam só, vou repetir, documentos apreendidos com a deputada correspondem integral ou parcialmente aos arquivos inseridos pelo hacker no sistema do CNJ, o que, para os investigadores, comprova que ela participou do ataque. Então, deputada, não é assim, ah, o fulano ouviu dizer, o outro aqui é comunista, o outro é isso, o outro é aquilo. Não, aqui foram documentos apreendidos com você. Aí, o Zambelli agora vai ter que se explicar. A Polícia Federal concluiu que o ataque foi planejado para colocar em dúvida a credibilidade do poder judiciário. Então, já é uma conclusão da motivação da invasão feita lá. As únicas mensagens encontradas entre Zambelli e Walter Delgatti são sobre Moraes. A deputada enviou dois áudios pedindo o endereço do ministro. Alguém pode pensar, ah, mas o que a Zambelli queria? Para que endereço do Moraes? O que a Zambelli alegou quando foi indagada sobre isso? Ela alegou que a mãe queria enviar uma carta ao magistrado. Olha, isso aqui só pode ser pegadinha do malandro. Não tem condição alguém dar essa justificativa. Está parecendo o Bolsonaro, dizendo que imprimiu uma minuta golpista lá porque está dificuldade de ler no celular. Você pode até acreditar, mas olha, francamente, francamente, o pessoal tem hora que brinca, acha que todos somos idiotas. Ao ler isso aqui e querer que a gente acredite. Por meio de nota, a defesa de Zambelli negou ter contratado o hacker. Já a defesa de Walter Delgatti declarou que não se surpreende com o indiciamento. Desde sua prisão, Walter confessa sua participação na invasão da plataforma do CNJ. O indiciamento de Zambelli confirma que Walter, a todo momento, colaborou com a justiça, levando a Polícia Federal até a mandante e financiadora dos atos perpetrados por ele. Diz a nota, então, aqui da defesa do hacker que está presa. A defesa agora tenta também a soltura dele, dizendo que não justifica. Ele continua preso e tal. Em depoimento à Polícia Federal, em novembro do ano passado, Zambelli já havia negado a suposta contratação do hacker. Agora, se preparem para essa parte, pessoal. Ela afirma ter contratado o Delgatti apenas para fazer um novo site para ela no valor de três mil reais. Agora, você imagina, pausa aqui. No meio desse tanto de gente com capacidade de fazer site, ela foi contratar justo ajustou o hacker lá, o hacker da Vaza Jato, aquele que escancarou os crimes cometidos pelo Sérgio Moro e Deltan Dalanhol. Parênteses. Não é possível que o que foi revelado vai ficar, enfim, por isso mesmo, no sentido de que, ah, ajudou lá o Lula a ter os seus direitos para desenvolvidos, anulou o processo. Então, da parte que toca ao Lula e a vários outros investigados, beleza, né? se fez ali justiça baseado no que foi revelado na conversa em que quem tinha que ter a isenção para julgar estava combinando com a parte que acusava. Essa parte, ok. Mas, e o que mais vai acontecer com os dois? Aí, com eles, vai ficar por isso mesmo? O Deltan foi caçado? Não foi nem por isso. É porque saiu lá do magistério, da magistratura lá para virar candidato. Enfim, aí por isso ele foi caçado. A questão agora, não vai ter mais outra punição? Se fosse nos Estados Unidos, países que eles idolatram, acharia o normal que o juiz combine com a parte que acusa? Que monte estratégias, conjuntas? É surreal. Mas, voltando aqui então. Então, a Zambelli confirmou que pagou 3 mil em 3 conto para ele fazer o site. E outros 10 mil, que checaram lá, teriam sido pagos ao hacker por Renan Goulart, assessor de Zambelli, para supostas compras de garrafas de uísque. Então, você paga 3 mil para fazer o site, aí o assessor manda 10 mil para o Delgatti e fala, não, isso aqui é para você comprar garrafas de uísque. Olha, francamente, pelo amor de Deus, gente. O Delgatti, então, vai dizer que já havia assumido a autoria do falso mandado contra Moraes, afirmou que o falso documento serviu como prêmio de consolação para a Zambelli, porque ela queria que ele hackeasse as urnas eletrônicas e as contas de Moraes. Aí, já que ele não conseguiu, então vamos fazer aqui um pedido, uma zoeira, como se o Moraes estivesse mandando prender ele próprio. E aí, o hacker está preso desde que foi alvo de uma operação da PF. Agora, vamos lembrar aqui, rapidamente, que o Bolsonaro também tem envolvimento nisso tudo. porque na CPI de 17 de agosto, no depoimento lá do Delgatti, ele afirmou que um dos pedidos do ex-presidente Bolsonaro era de que Delgatti assumisse a autoria de grampo contra o ministro do STF, Alexandre Moraes. E ele disse, ele, o Bolsonaro, disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país. Ele me disse, não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque não tive acesso a ele. Disse que, em troca, eu teria lhe prometido indulto e ainda disse assim, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase, disse Delgatti. Olha, eu não duvido que o Bolsonaro tenha dito isso. Promete, se alguém te prender, eu prendo o juiz. Tudo bravado, depois vai abandonando pelo caminho aqueles que um dia foram seus aliados e se complicaram com a justiça. A pergunta é, se a Zambelli for condenada, que tipo de condenação que vai ser? A matéria aqui não explica. Pode ser que ela perca o mandato? E o Bolsonaro? Vai ficar por isso mesmo? Então, vamos aguardar os novos capítulos dessa novela. Eu vou estar sempre atento para trazer para vocês. Pessoal, foi divulgado aí que o PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2023, diz IBGE. Isso aqui está lá no G1. E logo embaixo está lá na matéria. Com uma super safra de grãos, a agropecuária teve alta de 15,1% no ano e levou o resultado a chegar muito próximo ao de 2022. Mais uma vez, o último trimestre do ano mostra uma desaceleração da economia fechando o estável em relação ao trimestre anterior 0%. Então, o país não cresceu no último trimestre. O penúltimo também tinha sido de praticamente zero o crescimento, o que é preocupante. Você pega o 2,9% é o ano inteiro. Mas e os últimos meses? Então, eles já indicam aí que o país desacelerou, parou de crescer. A estimativa é de que para esse ano cresça em torno de 1,5%, falam em 1,7%, o que é muito pouco e muito ruim. Então, como foi dito na matéria, boa parte do nosso crescimento 2023 se deve ao agro. Não é uma novidade. Tem sido assim já há muito tempo. Quando você tem uma super safra de grãos, quando os valores estão lá em cima, aí isso favorece o crescimento do nosso PIB. Só que quando a safra não é tão boa como não deve ser esse ano, quando os preços não estão tão bons, aí o país sofre mais. Isso é preocupante. Por quê? O comércio que gera mais emprego acaba que não está crescendo. Cresce muito pouco. Às vezes cai um pouquinho. Está aí patinando. A indústria está caindo ano após ano. E assim, os serviços também crescem um pouquinho mais do que a indústria e comércio, mas longe de ser uma referência, um número astronômico. E aí o país meio que virou dependente do desempenho do agro. Isso é ruim para nós porque o agro... A gente agora tem que ser contra o agro. Não, não estou aqui falando mal, querendo que o agro piore também não. Até porque quem tem trazido boas notícias é ele. A questão é, precisa ter projeto de país para que não só o agro, o agro é pop, o agro é 10, o agro é isso, lembra da propaganda na Globo? Mas que a indústria seja pop, que o comércio seja pop, seja tech, seja tudo, que o serviço também seja. Agora, isso não cai do céu. Por que o agro virou essa potência? Porque tem subsídio do governo, consegue empréstimo a juros baixíssimo, impostos ali favorecem, inclusive na questão da exportação. Você tem um monte de incentivo. Por que não faz isso com a indústria? Por que não faz isso com o comércio? Pelo contrário, muitas vezes a indústria e o comércio estão aí sendo sacrificados para manter privilégios do agro. Ah, tem que cortar privilégios do agro? Olha, alguns se não forem justificados, que se corte. Mas que se busque também, insisto, criar incentivos para que comércio e indústria, que geram mais empregos, empregos com melhor remuneração, possam também aí crescer. E aí o país, ao invés de ficar comemorando, crescer 2,9, vou comemorar, crescer 5, crescer 6, 7, 8, 9, 10. Mas com esse modelo econômico que com mudancinhas aqui e ali vem sendo mantido nos últimos 30 anos, o país está impedido de crescer 5, 6 por vários e vários anos. Pode ser que aconteça um susto, né? Voo de galinha, cresce depois, já estabiliza ali perto de 1, 2. Então é isso, pessoal. Fica por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilhe. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.